Oi gente, eu sou a Alice Pastry e hoje estou aqui com a minha família Oi, hoje nós vamos fazer mais um Família Pastry na cozinha E dessa vez vai ser o que, o que, o que? Uma sobremesa Sim, já está tudo aqui E esse vídeo é a pedido do... Sérgio E da família, vou deixar o comentário aparecendo aqui na tela para vocês E a foto da família dele Isso mesmo, que são os nossos amigos lá do Brasil E pediu para nós fazer uma sobremesa que ele amava ir almoçar ou jantar lá em casa e comer uma sobremesinha Então vamos lá Bigodão Agora eu fui... Meu pai, não, de uva Isso, e olha só o que meu pai fez El bigodão para a sobremesa É muito importante usar a luva Depois que colocar a luva, tu lava a luva, tá? Ah, lava, joga fora? Não, botar-se e a nova já lava de novo Ah, tá Eu não entendi o que ele falou Tá bom Um creme, um leite condensado, um creme de leite, duas gemas e a maisena para ir almoçar Boa sorte, Aline A panela e a colher Eu vou derreter os chocolates O Gustavo vai ralar um chocolatinho aqui no ralador E o Jair e a Alice vão cortar as duas no meio E se tiver semente, eles vão tirar Vou pegar um pouquinho aqui para mostrar Olha que bonito que está ficando, pessoal Eu estou derretendo o chocolate aqui Vamos ver como é que ele está, pessoal Olha, já derreteu todo esse É bem rapidinho aqui, um minutinho E ele vai estar derretido E a Aline, que vai estar saindo aqui, Aline Já coloquei o leite, os ovos Agora eu vou colocar o leite condensado Quando estiver fervendo, eu coloco a maisena E por último, o creme de leite Hummm Ah, já está derretidinho, olha Ai, que delícia, gente Eu vou atitude de bom, olha só Aí depois eu coloco um pouquinho mais no fogo Para ficar um ganache Vamos já botar nesse aqui junto, olha Hummm Que delícia Tu está aceitando ainda sugestões de outras comidas Outras comidas? Sim, com certeza, gente Sempre as sugestões de vocês Que vocês deixarem nos comentários Inclusive, nós já temos mais uma De comida De uma sobremesa É, de sobremesa E daí nós vamos fazer num vlog, né? Mais uma sugestão Isso, aham Mas, ó, a gente está aceitando com certeza As sugestões de sobremesa De comida para a gente fazer aqui O pai e a mãe serviam Se serviam um simular Simulação, simulação Vou dar água para eles A gente rodaram pequenos A Lini gostava de beber água Toma água, só Vira, Lini Vira Mais um pouquinho Mais um pouquinho Agora tu Gente, era literalmente assim eles Até na comida do doce Era uma colher de alho Tinha que botar uma colher de alho Para o outro Meu Deus Não podia botar muito assim Bem mais Senão eles ficavam chateados Como está quente Eu vou botar o creme Ok O outro bota a uva Ou querem botar a uva embaixo E o creme em cima Vai o creme Uma camada de Uma camada de creme Aí as uvas Depois o creme E juntam as Isso, pode ser Então eu vou botar o que está muito quente E daí vocês fazem um instante Tá Vamos ver quem vai fazer o que aí agora Agora eu vou botar mais uma de creme Eu acho que foi muito creme Eu acho que vai sobrar Não, não sobra não Esse aqui já está pronto Não sobra não E se sobrar Você vai botar mais uma camada de uva ou não? Eu vou botar mais uma camada de uva E depois o chocolate por cima Hum, que coisa linda Olha gente Já estamos aqui finalizando Foram duas camadas de uva já Duas camadas Três agora desse De creme De creme é desse aqui também Aí agora a gente está vendo O que nós vamos fazer em cima Então sobremesa pronta Agora é só botar Gelar E prontinho Mas aí vai ser mais pra noite Quando estiver pronto Vai ser noitinha Daqui a pouquinho A gente volta provando Oba Isso Agora que a sobremesa Já está bem geladinha A Mamis vai estar colocando O chocolatinho aqui Aqui no F De família Que é uma tazuzinha aqui Ah, vai ficar tão bonitinho Aqui O F da família A gente também já tinha E aqui o P De pato Pato Né De pastre Amei Ai, que bonitinho Lembrando que a outra pequenininha A gente já levou pro nosso vizinho Isso Porque agora ela já é noite Né É, porque agora ela está bem geladinha Gente Realmente ficou muito lindo Olha só Gente Sabe que todo mundo é Meu Isso Que delícia Nossa Gente Olha isso Meu Deus Ficou boa Parece a sobremesa do Brasil Continue mandando sugestões, pessoal Olha Eu ia dar uma, gente Então, pessoal O vídeo já vai acabando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu Like Se inscrevendo no Canal Ativando o sininho das Notificações Compartilhando o vídeo nas redes sociais E no grupo da Família É isso aí Tchau Tchau Deus abençoe, gente Tchau Música 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 Música